Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Verosa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Hoje, 15 de maio de 2020, estou falando um pouco baixo porque a minha neta e meu esposo estão dormindo e eu procurando informações para trazer para vocês amanhã e também hoje algumas pessoas deixaram lá no canal comentários perguntando se houve alguma coisa no site do Dataprev e do INSS. Então, eu pesquisei, encontrei no próprio site do INSS, vou mostrar para vocês aqui, olha só, no próprio site do INSS, a seguinte informação, o meu INSS apresenta instabilidade, né? O sistema serão restabelecidos ao longo do final de semana, certo, meus amores? O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, informa que o meu INSS site e aplicativo apresenta instabilidade nas funcionalidades com a intermitência, né? É possível que, ao realizar um acesso, alguns segurados não conseguiram finalizar o requerimento ou solicitação de um benefício ou de um serviço, certo? A instabilidade pode afetar ainda a anexação de documentos, né? Contudo, o INSS informa que já trabalha junto com a Dataprev para que, ao longo do final de semana, a instabilidade seja resolvido, tá bom? Informamos, por fim, que as informações de serviços e requerimentos podem ser feitos pelo telefone 135, enquanto não tiver normalizado o site do INSS e o portal meu INSS, tá bom, meus amores? Então, o telefone é 135, funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas, tá bom? Então, se você tentar entrar no site ainda neste sábado e no domingo e não conseguir sábado até às 22 horas, até 10 da noite, você pode ligar aí para o INSS, tá bom? Então, não conseguiu falar no sábado, aí só na segunda-feira, dia 18. Porém, segundo o site, segundo o próprio INSS, né, espera que na segunda já esteja tudo normalizado. Então, na realidade, estava aí com instabilidade, tanto no site do próprio INSS, quanto no portal meu INSS. INSS, também me perguntaram se a Dataprep também estava com instabilidade. Bom, segundo o que eu apurei, não estava com instabilidade, mas sim muito acesso, né? Então, teve aí alguns problemas, mas com o decorrer do dia, isso foi melhorando e agora de noite não teve problema em acesso aos dados aí através do site da Dataprep, tá bom? Espero ter ajudado a vocês, né? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau!